O Banco Central do Brasil manteve a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. É a quarta vez que a taxa não é alterada. Essa decisão já era esperada pelos analistas financeiros. Em um comunicado, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, indicou que os juros podem ficar altos por mais tempo que o previsto e não descartou a possibilidade de novas elevações, caso a inflação não convirja para o centro da meta como o esperado. O Comitê também informou que persegue a convergência da inflação para o centro da meta para meados de 2024. A Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano.